Quando eu começo a escrever o Encamara Lenta, eu tinha me proposto a escrever uma coisa pessoal, mas eu não tinha previamente definido um estilo, uma forma, eu vou escrever dessa forma. Não, nesse sentido, eu acho que o texto acabou mantendo essa característica de um jorro quase espontâneo daquilo que eu estava sentindo naquele momento. Eu diria até que o Encamara Lenta é um livro que não teve uma elaboração muito longa, porque antes de escrevê-lo eu não tinha pensado que ele iria sair dessa forma. Então, quando eu comecei a escrever, a forma foi aparecendo durante o próprio processo de escrita. E depois que eu terminei de escrever, que eu voltei para ler o que eu tinha escrito, eu fiz muito poucas modificações, porque o essencial, o básico dessa proposta já estava ali. O livro saiu da cadeia antes de você, certo? Sim, sim. Como é que o livro saiu da cadeia? Bom, quando eu terminei de escrever o livro, é que se colocou esse problema para mim. Bom, eu escrevi isso aqui dentro, como é que eu vou fazer sair isso daqui? Estava pronto inteiro com você nesse momento? Estava pronto inteiro. Ou foi saindo aos poucos da cadeia? Não, ele foi saindo aos poucos, mas não porque o resto não tivesse escrito, mas porque não dava para você gerar um volume muito grande de coisa que fosse sair da cadeia. Então, o que eu fazia era pegar folha de papel de seda. Essa folha, nos blocos de desenho, aquela folha que vem entre uma página e outra, e eu escrevia com letras muito pequenas cada uma daquelas folhas de papel de seda. Depois, dobrava, 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 quando elas estavam já dobradas num tamanho muito pequeno, sei lá, de um centímetro quadrado, talvez, eu revestia essas folhas com um papel impermeável, às vezes com um pouquinho de alumínio para dar e passava durex em cima, de modo que acabava formando uma pílula impermeável. E aí, durante as visitas, geralmente a minha mãe saía com aquela pílula debaixo da língua. E, quando chegava em casa, meu pai e minha mãe abriam aquela folha e, com a ajuda de uma lente bastante poderosa, porque eles já não conseguiam enxergar com muita clareza o que estava ali, eles iam decifrando e datilografando o que tinha saído. De tal forma que, quando eu saí da cadeia, depois de... que eu comecei a escrever mais ou menos na metade do segundo ano de cadeia. Então, consegui pôr o livro para fora até a metade do terceiro ano de cadeia. Eu ainda fiquei mais um ano e meio, porque eu fiquei cinco anos lá dentro. Quando eu saí, o livro já estava todo datilografado pelo meu pai, aliás, pela minha mãe, porque o meu pai se dedicava a ler, e minha mãe datilografava. E aí, eu fui reler o livro já fora da cadeia. Nessa releitura, eu fiz uma análise crítica do livro, cheguei que ele dava alguma coisa, e comecei a procurar quem editasse. Foi uma longa busca até chegar na Alfa Ômega. Muitos amigos meus, que trabalhavam em editoras ou em jornais, etc., leram o manuscrito do livro e me ajudaram a chegar em uma editora que resolveu correr o risco de editar aquele livro. Porque, na época, era, de fato, um risco. Tanto é assim que eu acabei sendo preso uma segunda vez por causa do livro.